A lenda do Caipora, é mais ou menos assim, ó. Peguei a minha garroncha, porra de escorva, chumbibuja, e coloquei no mornado. Tomei um gole de café, dei um beijo na mulher, e fui pro mato caçar. Entrei pela mata dentro, já pedindo pra não ver, de tanto medo que eu tava. Vi que eu fiz uma besteira, e que era sexta-feira, e nesse dia eu não caçava. O mato tava calado, eu sentia o mato mudado, e o medo então me pegou. Por incrível que pareça, não saía da cabeça. O que o compadre me falou, que ali onde nós caçava, vez ou outra acostumava a aparecer certa hora, um homem forte, troncudo, com o corpo cabeludo, conhecido por Caipora. E que era um traje feio, com os olhos muito vermelhos, com unhas grandes e dentes, e um cachimbo desbeiçado, fumo de rolo picado, e ele pedia pra gente. E se acaso a gente não desse o fumo que ele quisesse, nas garras dele morria. E se comigo acontecesse, o Caipora aparecesse, cadê com a Virgem Maria. Nisso que eu tava pensando, o Caipora foi chegando, com os olhos com as duas bravas. Aí me deu uma tremendeira, eu passei a mão na ribeira, vi que o fumo esqueci em casa. Aí fui dando a rodeio, e uma ideia me veio, que eu tirava os pés da peia, que se pedisse fumo mais rápido, podia estar sossegado, que a garroncha tava cheia. Aí o Caipora gritou, me dá fumo aí, senhor, que eu tô doido pra pitar. Eu disse, fumo? Eu esqueci em casa. Mas você não deve reparar. Se é pra isso que você veio, meu cachimbo aqui tá cheio. Você pita e é nessa hora. Aí eu vi coisa louca. Mandei ele abrir a boca e caquei fogo no Caipora. Aí o Caipora ali estirado, ali num canto fumaçado. Resmunguei, essa foi boa. Aí me veio a liguei, mas que caçada nesse dia. Acabei com o trem à toa. Daí a pouco o Caipora, cuspindo o chumbo pra fora, levantou e puxou prosa. Falou coçando o sovaco. Diz, o seu fuminho é fraco, mas a fumaça é queirosa.